O pescador tem dois amores Um bem na terra, um bem do mar O pescador tem dois amores Um bem na terra, um bem do mar Um bem na terra, aquela que fica na beira da praia Quando a gente sai Um bem na terra, aquela que chora Mas faz que não chora quando a gente sai Um bem no mar, um bem no mar Que carrega com a gente pra gente pescar Um bem no mar, um bem no mar Que carrega com a gente pra gente pescar O pescador tem dois amores Um bem na terra, um bem do mar Um bem na terra, um bem do mar Um bem na terra, aquela que fica na beira da praia Quando a gente sai Um bem na terra, aquela que chora Mas faz que não chora quando a gente sai Um bem no mar, um bem no mar Que carrega com a gente pra gente pescar Um bem no mar, um bem no mar Um bem no mar, um bem no mar Um bem no mar, um bem no mar Um bem no mar Obrigado.